Eu te peguei, velhinho. Mas o final chegou. Tá... Tá morto! Ados tá... Morto! Ele morreu bem antes de eu cair de joelhos. É... É... Esse garoto já estava morto faz tempo. Mesmo estando morto, esse garoto não parou com seus punhos. Continuou me socando... Garoto, você fez o velhote aqui cair de bunda primeiro. Se fosse um teste de resistência, com certeza você teria vencido. É... 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 É...